Quando falamos em origem da vida, sempre há muitas dúvidas e teorias. Uma das mais conhecidas e aceitas é a da evolução química, que propõe que a vida surgiu nos oceanos da Terra Primitiva. Porém, diversas pesquisas sugerem que as substâncias que contribuíram para a formação das primeiras formas de vida podem ter chegado ao planeta e não terem sido formadas aqui. Essa é a chamada panspermia cósmica. Panspermia explica a hipótese de que a vida existe em todo o universo, distribuída por meteoros, asteroides e planetoides. Em suma, ela propõe que seres vivos que podem sobreviver aos efeitos do espaço, ao estilo dos extremófilos ou tardígrados. Ficam presos nos escombros que são ejetados ao espaço ou por colisões entre pequenos corpos do sistema estelar e planetas que abriguem vida, ou mesmo por catástrofes maiores de natureza similar. Os tardígrados ou similares viajariam dormentes nos destroços por um longo período de tempo antes desses colidirem aleatoriamente com outros planetas ou misturarem-se com discos protoplanetários de outros sistemas estelares. A hipótese da panspermia cósmica é uma das hipóteses acerca de como surgiram as primeiras formas de vida no planeta Terra. Essa ideia surgiu pela primeira vez no século V a.C. na Grécia, remontando a autoridade Anaxágoras, e foi colocada novamente em evidência no século XIX por Herman von Almontes, no ano de 1879. A hipótese baseia-se na ideia de que a vida foi trazida à Terra do espaço em meteoritos que abrigavam formas de vida primárias. O apoio à ideia reside no fato de que, cientificamente, já foi encontrada matéria de natureza orgânica em meteoroides e meteoritos, e de que há organismos microscópicos conhecidos suficientemente resistentes para, em hipótese, suportar uma viagem espacial até a Terra, mesmo considerado que as condições que esses teriam de enfrentar sejam as mais extremas já cogitadas. A teoria da panspermia encontra-se, ao menos hoje, desacreditada junto à ciência, mesmo havendo dados suficientes para corroborar a afirmação de que a estrutura da matéria no universo é, assim como a matéria no nosso sistema solar, igualmente descrita pela nossa tabela periódica, e para colaborar a afirmação de que há possibilidade de a vida desenvolver-se também em outros sistemas planetários que nem o nosso. O descrédito atrela-se sobretudo ao fato dessa hipótese simplesmente transferir para lugares remotos do universo a questão sobre a biogênese química da vida, ao passo que, factualmente verificável, tem-se ciência de que a vida desenvolveu-se e prosperou, até o momento, apenas na Terra. Embora a existência de vida extraterrestre possa cientificamente ser cogitada, creditar de antemão à origem da vida fenômenos que ocorreram fora do sistema solar transcende a realidade factual atual. Embora as pesquisas em busca de vida extraterrestre continuem, e materiais orgânicos básicos já tenham de fato sido encontrados fora da Terra, até o presente momento a vida como a concebemos não foi detectada sequer nos demais corpos celestes do nosso próprio sistema solar, tampouco em pontos externos a esse. Os resultados científicos até hoje alcançados transferem a Terra os mecanismos responsáveis pela origem e evolução da vida conforme definida e conhecida, esses em nada corroborando-o. Contrário A hipótese científica aceita atualmente atrela-se à biogenese química terrestre da vida, essa suportada em limite cronológico anterior pelas experiências de Oparin e Aldani e teorias derivadas, como a teoria do mundo do ARN, e em limite cronologicamente posterior a la convergência da árvore da vida a um ponto e pela teoria da evolução biológica como um todo. Onde a realidade factual atual? Teoria da panspermia A teoria da panspermia cósmica é uma tentativa de explicar como surgiram as primeiras formas de vida em nosso planeta. De acordo com ela, toda a forma de vida que existe aqui se originou em algum lugar no espaço. Durante muito tempo, esta tem sido uma teoria pouco acreditada sobre como tudo começou, mas com a descoberta de alguns micro-organismos que têm demonstrado uma capacidade de sobreviver às condições que teriam sido submetidos e com o advento de novos telescópios, sondas espaciais explorando remotamente de outros planetas, satélites, asteroides ou cometas e outros instrumentos que ajudam na procura à vida alienígena em centenas de planetas próximos, esta busca por outras formas de vida está passando. Do reino do impossível para o reino do possível Teoria da panspermia cósmica Um outro ponto de vista possível Em teoria, se a vida na Terra surgiu a partir de uma espécie de nuvem cósmica de sementes, outros planetas em torno de nós devem ter sinais de vida também. Isso não significa que os seres humanos, necessariamente, mais algum tipo de vida, evoluiu de uma forma que seria adequada para suas condições. Com cerca de 2 mil exoplanetas já identificados em nossa vizinhança galáctica, há uma abundância de lugares para olhar mais de perto. E com o advento das novas tecnologias astronômicas, nós podemos ser capazes de fazer exatamente isso no futuro próximo, com a ajuda de um telescópio de alta definição, por exemplo. Existem conceitos de como semear novos sistemas planetários por espécies introduzidas de micro-organismos. A panspermia direcionada torna-se cada vez mais próxima da realidade devido ao desenvolvimento de velas solares, astrometria precisa, planetas extrasolares, extremófilos e engenharia genética microbiana. Primeiros passos O Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha, montou um gráfico de cores que pode indicar a presença de micro-organismos em outros planetas. Ao olhar para, digamos, o que em nossa atmosfera corresponde à cor de uma piscina cheia de algas, eles serão capazes de descobrir o que conjuntos semelhantes podem representar em outros planetas. Nova panspermia Para essa versão, formulada por Fred Hoyle e Chandra Vikramasinghe, a matéria está constantemente sendo formada. Assim, há vida em todo o universo, nas nuvens interestelares, chegando à Terra a partir do núcleo de cometas. A nova panspermia aponta, também, que os vírus podem ter vindo diretamente do espaço e que a evolução pode se dar pela incorporação de material genético oriundo de outros planetas. Em suas pesquisas, estes cientistas constataram, na poeira interestelar, a presença de polímeros orgânicos complexos semelhantes à celulose, o que poderia ser uma evidência. Panspermia dirigida Franca Circo e Lezei Orle, autores desta abordagem, defendem que seres inteligentes de outras galáxias colonizaram vários planetas, inclusive o nosso, deixando como prova de sua presença o molibdênio, elemento essencial para o funcionamento de determinadas enzimas. Mas bastante raro em nosso planeta. Francis Crick, aquele da descoberta da dupla hélice do DNA, e Leslie Orgel propuseram, também, que esporos transportados por uma nave espacial chegaram à Terra por vontade de seres extraterrestres inteligentes. Origem da vida Os muitos estudos científicos da origem da vida, ocasionalmente também denominados evolução química, constituem um ramo pluridisciplinar da ciência, que envolve, além da química e da biologia, conhecimentos de física, astronomia e geologia. Seu objeto de interesse são os processos que teriam permitido aos elementos químicos que compõem os organismos atingirem o grau de organização estrutural e funcional que caracteriza a matéria viva. O fato de que estes processos requerem condições determinadas, que só podem ocorrer em locais específicos do universo, conecta o estudo da origem da vida à astrobiologia. Os modelos propostos para a origem da vida são tentativas de recriar a história desta evolução e é importante destacar que não existe, na maioria das etapas deste processo, nenhum consenso entre os cientistas. Embora os mecanismos exatos da origem da vida ainda estejam sendo investigados, é um consenso entre os cientistas que a vida surgiu a partir de matéria inanimada, um processo conhecido como a biogênese. É uma situação inteiramente distinta da evolução biológica onde o modelo evolucionista darwiniano encontra-se bem estabelecido há mais de um século. Para melhor situar o problema, é indispensável em primeiro lugar examinar os níveis de organização inerentes à matéria viva e então discutir como os modelos propostos para a origem da vida, ou biopoese, tentam resolvê-los. Conclusão Por mais confusa ou absurda que possa parecer, a panspermia ainda não foi refutada e causa fascínio, principalmente naqueles que gostam de ficção científica. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.